Você sabe o que é hélio-3 e como esse elemento pode revolucionar a tecnologia e a forma como exploramos a energia no planeta? A China é um dos países em desenvolvimento que está envolvida na corrida espacial atual da Lua, como gelo, metais preciosos e grandes reservas de hélio-3. Este gás raro pode ser utilizado para produzir energia limpa em usinas de fusão nuclear. De acordo com os dados do The New Citizen, 40 gramas de hélio-3 podem substituir 5 mil toneladas de carvão em termos de energia. No entanto, para que a energia gerada por fusão do hélio-3 se torne comercializável, é necessário que o processo se torne mais barato. A questão é se a exploração do hélio-3 na Lua vale o investimento e esforços envolvidos. Além disso, a corrida para se obter esse recurso pode ser vista como uma disputa geopolítica com aqueles que chegarem primeiro tendo uma vantagem. Hoje a nossa conversa é sobre a real possibilidade de exploração de recursos naturais na Lua. Não é à toa que a China lançou um rover na parte escura da Lua e a NASA pretende voltar ao satélite lunar. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de valorizar minhas horas de pesquisa e produção, se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando. A corrida espacial atual se concentra em encontrar fontes alternativas de energia para atender às crescentes demandas de países em desenvolvimento como a China. Com sua população crescendo e suas indústrias se desenvolvendo rapidamente, a China precisa encontrar fontes de energia limpa e renováveis para atender às suas necessidades crescentes. A China tem planos ambiciosos para a exploração do espaço, incluindo a comercialização de recursos da Lua como gelo, metais preciosos e grandes reservas de hélio-3. O hélio-3 é um gás raro na Terra, mas é considerado uma fonte potencial de energia limpa e renovável. Ele pode ser utilizado para produzir energia em usinas de fusão nuclear com uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. A exploração do hélio-3 na Lua pode ser uma vantagem para a China, pois é uma fonte de energia limpa e renovável, além de ser mais eficiente do que o carvão, o principal combustível utilizado na China atualmente. No entanto, a exploração do hélio-3 na Lua também tem suas desvantagens. A primeira é que ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e ainda precisa ser aperfeiçoada antes de ser comercializada. A segunda é que a exploração do hélio-3 na Lua é um processo caro e complicado. Além disso, a exploração do hélio-3 na Lua pode causar problemas geopolíticos, já que outros países também estão interessados em explorar esses recursos. A competição pela exploração do hélio-3 pode levar a tensões entre países e até mesmo a guerra. Apesar dessas desvantagens, a exploração do mineral na Lua é uma oportunidade para a China se destacar como líder mundial em tecnologia de energia limpa e renovável. A China tem o potencial de se tornar uma potência espacial e energética, mas precisa ser cuidadosa ao explorar recursos da Lua e levar em consideração as implicações geopolíticas e ambientais. Enquanto isso, é importante que outros países também se envolvam nessa corrida espacial e busquem fontes alternativas de energia para atender as necessidades de suas populações crescentes e indústrias em desenvolvimento. A busca por fontes de energia para suprir sua crescente demanda. O país tem investido em fontes de energias renováveis como a eólica e solar e também trabalhado para desenvolver a fusão nuclear com a finalidade de produzir energia limpa. A fusão nuclear, baseada no Hélio-3, é vista como uma das maiores promessas para a produção de energia limpa no futuro. A China tem investido em pesquisas de desenvolvimento e tecnologias de fusão nuclear com objetivos de tornar essa fonte de energia comercialmente viável. O Hélio-3 é considerado um elemento raro na Terra, mas é encontrado em grandes quantidades na Lua. Por isso, a China tem considerado a exploração da Lua como uma forma de obter esse elemento precioso. A exploração do Hélio-3 na Lua tem gerado preocupações sobre questões éticas e legais. Se a China tem possíveis impactos e desafios. No entanto, é inegável que a busca por fontes alternativas de energia e a exploração espacial comercial são temas cruciais para o futuro da humanidade. A China e outros países estão cada vez mais investindo nesta área e é importante que haja uma discussão aberta e transparente sobre seus benefícios e riscos para que possamos tomar decisões informadas e encontrar soluções sustentáveis. Você nem imagina a satisfação que tenho quando você fica até o final. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.